Tela do Jamiel, então vou deixar aquele lembrante pra vocês que não esqueçam de fazer aquelas aposta do Jamiel também. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nang San, que é a Wakely, porque nesse vídeo nós vamos conferir o desempenho das partidas que a Pandora Lost Canvas teve. E cara, eu curti, viu? Eu curti do desempenho dela e alguns combinhos que nós poderemos utilizar. Eu estou com mais hype nela do que no Devteros, pra falar a verdade, embora no Devteros eu deva gastar mais livros. E agora aquela expectativa do Oneiros também, né? Já postei o vídeo do Oneiros aí, vou deixar nos cards o vídeo de divulgação dele. O que eu acho que eu poderia esperar sobre ele também, que eu imagino que ele possa ser counter da Pandora, vamos ver. Então aqui, a primeira gameplay que a gente vê, ele perde primeiro, mas depois vence. Vamos ver as duas gameplays aqui dessa Pandora, tá? É, obviamente, se vocês quiserem, eu vou deixar no x3 pra ter mais lutas em menos tempo, mas vocês podem reduzir aí a velocidade no YouTube, ou dar pausa pra conferir o dano dela, né? Se vocês quiserem dar uma conferida no dano dela, se ela causar mais dano, mais demais em time de tapinha. Então, bora lá. Primeira lutinha aqui. Então tá no time bem tanque, ó, a galera tá usando ela no time tanque, a maioria dos times, ou time tapinha, são os dois times, porque, ó, ela bateu 17k ali, né, no primeiro ataque. Lembrando que ela vai aumentando o dano em toda a sua equipe, conforme vai passando as ações. Eles usam muito ela com o Saori e com o Persephone, aqui não tá com o Persephone, mas com o Saori pra dar a vitória abençoada, fazer aquele loop de revive, ah, vai eliminar a Pandora, a Saori revive, vai eliminar a Saori, a Pandora revive. Eles usam muito também ela com o Sasha, tá? Mas esse aqui é o time mais diferente, embora seja uma derrota, cara, vocês vão ver como sofreu o time de gelo para vencer. Olha o escudo que ela já tá pondo aqui, tá bom? Então é escudo, é cura, que tá aplicando aqui ela. Então isso aí tá muito top. Lembrando que mesmo ela sendo congelada, ela ainda consegue buffar e aplicar o shield no time inteiro. Isso aí é muito da hora. Lembra a Baphca, lembra a Thanatos, que mesmo controlados, ainda fazem muita coisa com a sua passiva, né? Então aqui ela tá aumentando ainda o dano do Hypnos, né? Só que aqui é picolé, né, velho? Tá só enfrentando picolé. E o inimigo de baixo não tem dano, é literalmente o Abaphca, né? Fá o dano, é eliminar os inimigos do sangramento e aos pouquinhos na Persephone também. Um time de gelo até interessante, gostei desse time de gelo. Tem um Shonsapuri pra tancar aqui alguns danos altos na rodada 1, né? E no caso só tem um Alône ali de cima, mas o Alône aqui ele, não sei se ele ficou possuído na roda da 1, mas ele tá com 2 duplação, né? Ó, finalizou ali, 1. Atena, Atena cabulosa. Acertou ali o Xion, não sei porquê. Tem que ser o Campo Divino, né? Aí, ó, já virou lenda. O Xion. Ele tá tentando congelar a... Ela tá vendo, ó, colocou a vitória abençoada aqui nela, né? Pra reviver. Olha o shield que a Pandora colocou. Galera, ataca nesse shield. Olha, já virou lenda ali. E aí vocês já imaginam o que aconteceu, né? Pandora finalizando tudo. Ó, a Persephone finalizando todo mundo. Mais o sangramento da Obafka que ficou também, né? Resquício de dano aí. Mas aí ele não tem dano pra eliminar a Persephone, né? A Persephone só vai eliminando aos poucos e já tá na roda das 6. Ela já sugou um terço da vida de todo mundo. Então, aí foi por isso que foi derrotado. Mas aí o jogador de cima da Pandora, ele jogou novamente e venceu com ela. E vamos conferir essa luta. A build que ele está utilizando é Fada do Pântano com Speed, né? É, Fada do Pântano com Speed. Então, bora aqui pra revanche dele. Que ele venceu aqui um time de tapinha com Artemis também. Ele venceu até rápido. Aproveita esse momento também, galera. Pô, tá curtindo? Aí a vibe do Ney. Deixa que ela mora com seu like, sua inscrição, compartilhar, né? Com os amigos. Olha, o Ney postou lá. Apresentando até a skin aqui da Artemis, né? Artemis, ruiva. Lua de sangue. Então, beleza. Ele testou a Pandora de novo, né? Ele tá confiante que a Pandora é top. Ali só o Aldebaran já elimina a Fada do Pântano. Absurdo isso. Ele já escondeu ali Artemis, né? Por causa do Hypnus. Mas a Saori tirou a invisibilidade. Então, misplay ali do carinha. Já deu reset aí no Yoga. Pra descongelar. Causou 11k aqui, né? No seu primeiro ataque. Bem pífio. Ela vai causar mais dano a partir da Rodeda 3, né? Então, se a luta prolongar demais, ela já vai estar com dano absurdo. Olha, olha só. Já tá perdendo, como vocês podem ver. O time de baixo cresceu demais. Já eliminando lá o Yoga. Já eliminou... Já deu ataque em área do Sukiyo, né? Mas o time de cima ali também, a Lone dando 2 kills. Ativou ali a Sasha. Um combo bem forte também, a Pandora com o Sasha, tá? Que... A Pandora vai garantir 2 revive, né? Então, ela reviveu ali o... O Yoga. Pra proteger um aliado. Ela proteger ali o Hypnus. Né? O Yoga. Pra não levar hit kill. E o Yoga já virou lenda de novo. Enquanto isso, a Lone terminou ali o Sukiyoto. Já é um perigo dos infernos. Então, ficou 2 contra 4 aqui. Embora tenha a última rodada dela. Já reviveu a Lone. Né? Então, a Lone já vai fazer sua mágica de dar dano absurdo. Lembrando que o Lone vai se nerfar do dano. Como ele causa dano baseado no PV. Igual é o Aldebarão Divino também. Ele vai causar menos dano, tá? Já que ela revive com menos PV máximo. Mas, como vocês puderam ver. Ele colocou a simbiose de novo. E causou um dano... Até ok, né? Velho. E ela reviveu de novo. Olha a Pandora revivendo o time. Renascendo o time, cara. A Pandora realmente foi a definitiva aqui. Pra dar aquela virada. Revivendo aí. Toda vez um personagem. Cara, isso aí é bem roubado. E já tendo a sua ação também. Que é bem roubado. Então, reviveu a Lone. A Lone já ataca. Reviveu o Yogi. Yogi já protegeu o Hippie no show de bola. Aqui teve mais uma luta. 3-1 Whis. Com uma delas. Com a nossa Pandora. Vamos ver aqui, então. A gameplay com o Defteros. Inclusive, né? Inclusive, também. Se eu não me engano. É a primeira vez que o Defteros tá aparecendo aqui. Defteros tá... Né? Pra quem tá querendo gastar 24 livros no Defteros igual ao eu, né? Então, no momento que eu gravei esse vídeo. Eu ainda não peguei o meu Defteros. Mas... Já vai sair o vídeo de sumos. Então, top. Já miel aqui também. Então, ali acelerou o Aldebo Divino. Combina o Aldebo Divino. Top. Já arrebentou ali o... O Kayn. Então, o Kayn já vai perder a sua redução de dano, né? E a alma não pega a passiva. Então, já deu um cauto absurdo ali também. No Kayn. Aqui já poderão ver também o dano da Pandora. Tá bufando todo mundo também. Aqui ela não vai fazer muita coisa. Se eu não me engano. Já que... Ninguém vai falecer no time, tá? Mas ela tá bufando esses ataques passivos. Do Aldebo Divino, tá? Tá bufando o dano do Sukiyo. Nem que seja um pouquinho, mas tá bufando. Então, cara. Tá muito show de bola. Ela bufa 0.75. Ela já tá com 25. Deixa eu ver aqui quanto que dá. 0.75 vezes 25. Ela tá aumentando 18% de dano. Vai chegar aqui o Sukiyo com 20% a mais. De ataque, né? Então... Dá um dano bem... Interessante que já foi aqui pra 30, né? Ela já vai pra 40. Olha o dano dela. Ela tá batendo 50k. Aqui com 40 stacks. Então, ela reforçou bastante. Tanto o dano dela individual. Quanto o dano dela de equipe. Ela tá aumentando o dano da Persephone. Persephone não, gente. Da Artemis. Dá o Aldebo Divino. Então, cara. Ela ficou assim bem da hora. E se acontecesse alguma zika também. Ela ainda poderia reviver algum personagem. E o Devteros nem usa ataque em área, né? Como vocês podem ver também. Então, assim, cara. A Pandora tá com desempenho. Ela teve uma taxa de vitória bem alta aqui. Foi uma dos personagens que mais teve vitória. Não foram todos os jogadores que usaram. Se não me engano, foi mais ou menos metade dos jogadores que usaram. E menos da metade dos jogadores participaram do Jamiel também, né? Foi bem pouco de jogadores que participaram do Jamiel. Ela arrebentando aqui mesmo. Olha, a Bafka. Ela 43 mil. Ela tá nerfada o dano, né? Cara, duplo ataque dela. Ela tá muito interessante como DPS. Que time de tapinha. Já temos. Ela tá bem interessante. Mesmo ela não sendo o atacante principal. Igual é somente o Sukiyo. Como vocês podem ver aqui. E temos o Aldebo Divino que incomoda bastante. Mas ela tá ajudando bastante aí. E agora ela poderá também reviver o Sukiyo, né? E ela tá aplicando esse Shield. Olha o tanto de Shield que ela tá aplicando. Essa é a rodada 3, galera. Só que aí a Persephone faleceu ali. Que acabou o buff da Sasha, né? Nesse daqui teremos duas Pandoras. Uma tá de Chama Eterna, né? Pra aumentar também a Speed dela. Tá 3, 5, 5, 4. Não é igual no Global, que sempre é ostentação. 3, 5, 5, 4. Então a galera tá valorizando muito o Revive dela aqui. Vamos conferir essa gameplay. De Pandora vs Pandora. E ambas também na formação de Tapinha. Então aqui as gameplays deram também mais da hora. Comparado ao vídeo de DG, né? Que a galera tava fazendo os Nubis lá. Os times bem estranhos. Mas gameplays... Algumas estranhas, outras não foram, né? Mas Sasha é muito foda, como eu já disse pra vocês. Porque dá pra colocar a imortalidade temporária na Pandora e isso já garante dois Revive, né, velho? Porque é quase um time espelho, né? Quase um time espelho... É, trocou aqui o Albavka pela Saori, né? Mas os dois times estão bem defensivos também. Aqui tem a Persephone e o time de cima não tem a Persephone. Mas é possível aí. Ele focou a Pandora, que Pandora, como eu disse na análise de primeiras impressões dela, é uma personagem chamariz. Mas se não eliminar a Pandora no início, ela vai incomodar bastante no End Fight, né? Então por isso que o time de baixo já colocou também a Pandora ali invisível. Então dá pra deixar ela com a imortalidade ou você deixar ela invisível e deixa a imortalidade pra rodada 3, por exemplo, né? Você tenta... Se o inimigo não tiver uma Saori, que no caso ali o inimigo tem uma Saori, então pode tirar a invisibilidade. Então ele já garanteou a imortalidade aqui na Pandora Lost Canvas. Então já vai garantir ali que o Sukiyo vai reviver. Ele deu um reset... Artemis resetou o Artemis também. E se não me engano, é essa skin de baixo da Artemis que vai vir de graça pra gente esse mês, hein? Vai reviver o Sukiyo. O Sukiyo acho que ele não vai dar dois ataques. Vamos confirmar aqui se ele vai dar dois ataques. Eu não lembro de ter eliminado o... Olha lá, eu não sei por que ele não deu dois ataques com Artemis, né? Ah, não. Resetou a Artemis. Ah, tem isso também. Mentira. Então eu acho que ele daria dois ataques aí e voltaria com DPS muito alto também. E olha só, esse dano que o Sukiyo causou, velho, foi graças à Pandora, né, velho? Então a Pandora, ela tá reforçando o dano da sua equipe toda. Ela reviveu o Sukiyo pra causar mais dano também. Então não vai ser contabilizado no final da luta. Se ela causou esse dano, vai ser contabilizado pro Sukiyo. Mas a gente sabe que foi graças a ela que o Sukiyo causou esse dano adicional também. Infelizmente o time de baixo ainda perdeu, né? Ah, ele conseguiu reviver de novo. Só que ele reviveu o... Tá nato, velho. Eu tentaria o Sukiyo. Não sei se o Sukiyo causaria muito dano, mas eu tentaria o Sukiyo, né? Olha, o Sukiyo finalizou todo mundo e é isso. Então vamos pra a última gameplay aqui da Pandora. Então, galera, por motivos... ...disto daí, né? 52% travado. Não vai dar pra prosseguir. Eu queria mostrar mais uma luta, mas não seria nada diferente do que eu já mostrei aqui pra vocês, tá? Eu gostaria de saber o que vocês acharam do desempenho da Pandora Lost Canvas. Cara, eu curti muito. Eu pretendo deixar ela talvez tudo 3 por causa do Oneiros. Eu acredito que ainda vai dar pra jogar com ela. Até interessante. Até, sei lá, tipo... 4 estrelas do que ela poderia ser 5 estrelas, saca? Vai dar pra jogar bastante com ela. É uma personagem aparentemente barata que se investir. Então eu vou gastar 12 livros. Eu vou ter 2 livros de restituição. Então eu vou gastar apenas 10 livros nela. Mas, obviamente, se eu pudesse fazer o treinamento, eu deixaria ela 4, 5, 3, 3. Mas eu gostaria de saber de vocês agora. O que vocês acharam da Pandora Lost Campo? Vocês curtiram? Não curtiram? Comenta aí. Infelizmente, né? Eu não vou dar... Vai acabar aqui as replays do Jamiel. Então é isso. Então vai ficar por isso mesmo aqui as gameplays dela. E caso tenha algumas outras combos, comenta aí o que você já viu dela que eu não trouxe aqui. Que quem sabe eu trago novos vídeos, novos combos da nossa Pandorinha aqui pra vocês. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam daquele like. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho